1 Pedro capítulo 1 Exortação à Santidade Portanto, singindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto escrito está, sede santos, porque eu sou santo, e se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, E por ele, credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus, purificando a vossa alma na obediência à verdade para a caridade fraternal não fingida, amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, Deus, viva e que permanece para sempre, porque toda a carne é como erva, e toda a glória do homem, como a flor da erva, secou-se a erva e caiu a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre, e esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Amém.